oi gente aqui estamos para mais um vídeo e hoje a gente vai gravar um vídeo de dragon sou é dragon sou o nome do jogo é transformar aqui bora lá a gente vai começar o vídeo como né já muito bom matando os aro né bora 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 toma toma bora matar os aro aqui para começar o vídeo com chave é de ouro né a gente vai terminar o vídeo com chave do que diamante que esse vídeo vai ser outro de ruer esse vídeo aqui vai ser barril dobrado pronto ó ó gente esse vídeo vai ser barril dobrado viu galera esse vídeo vai ser barril dobrado porque isso aqui esse vídeo vai ser massa o melhor vídeo que você vai ver nessa semana vai ser massa já tô metendo a porrada nele massa massa vai ser massa não literalmente uma massa mas vai ser massa assim assista o vídeo até o final vai ser muito legal oxi eu não consigo mais me mover vou ter que iniciar vou ter que iniciar eu não vou iniciar porque senão eu vou perder 5 pontos de dano se eu transformar que você sai de 3 eu sei porque eu não tava conseguindo me mover e eu também não tava perto do os aro toma 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 vou tacar eu vou tacar esse ataque aqui que ele é muito bom toma 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 Eu só tô aqui batendo nele, gente Eu não vou parar Toma, toma Vou dar aqui meu como eu não errar Agora eu vou correr pra ele Eita, pega, velho O bicho é forte Toma Morri Eita, pega, corre, 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 corre Quebra ele Quebra, 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 quebra Agora toma Toma isso aqui também Toma, toma, toma Agora toma isso aqui, ó Vulcânico e crochet Toma, 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 toma Toma Toma, isso, 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 isso Opa Vou dar esse ataque do Big Bang Agora eu pego, carrego o Kamehameha E... Agora eu carrego o Kamehameha Vulcânico e o Crusher Toma, 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 toma Toma Aí eu tomo esse aqui Toma, 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 toma Toma Boa, matamos Toma Não Nada Tá Agora, gente, eu vou farmar, viu Eu consegui alguma coisa de 30% Ah, ela vem aqui, hein É, eu sei Liga a porta Eu vou limitar uma, tá aqui, aí, rapidinho Pera Ô, Vínio, peraí Eu também vou te dar uma frente Ô, Vínio, fica aqui na minha frente Tá, mas onde você tá, primeiro? Tô aqui na minha quest Trezentos Nível trezentos É de nível Ativo trezentos, cara É, quase onde você tem que matar aqueles tipos, né? Não É, é a parte do Vegeta É, é a parte do Vegeta Com o cabelo azul Tá Nível, eu tô na frente do Vegeta Tá, fica na minha frente Eu não sei onde você tá Eu tô na frente do Vegeta E tem que ficar até em você Se eu vou continuar longe As duas não começam a lá Ah, tá Não acertei, não Tá, mas, ó Ô, você tá no céu Vínio, me fala uma coisa Você tá no céu? Não, eu tô noção Ô, vem, sério Esse ataque do Zaru é muito forte, mano Boa, matei Peraí, Léo Aê, contou Boa Bora lá É aqui Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Boa Ah, tchau Bora só continuar o vídeo Toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma O que? Sério? Eita Ela morreu? É o ataque que o Osaru dropa? Não, que você segura e dropa Então, é o ataque que o Osaru dropa Eu vou bater no avião aqui Oxi Sai, véi Ah não, é outro cara O cara é chatão, esse O cara é super sajadinho, o cara é chatão, ele Não, é outro cara Toma Eita Eita Bora lá, esperar o bicho spawnar Aí, toma Toma, toma, toma Oxi, quem fez isso? Não Pera Para, véi Agora eu vou ficar na minha mão Eu vou ficar na minha mão Pode dar Tá, bora ver Uou, eu acho que a próxima quest Leva na minha próxima quest Contou? Aham, contou Ah, então eu não sei como É só, miguel antes, vai lá E você fica batendo Você começa batendo e eu vou caminhando lá Se não matasse É, só a briga aí É matar o bicho Lógico, esse cara é level 600 e pouco Cuidado É, só isso O nome desse cara é Balthy Hunter Na verdade é Cleitinho Gay É, 3008 É, Cleitinho, é Gayzinho, 3008 É, é 3.0 Toma Vou ver se o ataque dos aro É muito forte, mano Gão, 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 gão Gão, 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 gão Gão, 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 gão Tá, ó Panalado E eu vou andar Ah, eu já sei que level é a minha próxima coisa. Eu não sei onde é que ele está não. O azulzinho. 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 Está vendo? Não Espera não, é o finalismo Outra Agora foi, né? Agora eu te acertei Agora sim Oxi Oxi Léo, deixa eu usar o clique inteiro pra você... Aí depois você usar o seu clique Ah não! É pra depois você usar o seu clique inteiro É pra depois você usar o seu clique inteiro Então pera Você usa o seu clique todo Assim que você acabar o seu clique Eu já venho usando a minha barragem Eu acabei de... Pera que eu tô... Eu acabei de... Vou mudar de quest Indo pra outra Que habilidade Mele... Ah não! Ah não é isso não Quero vir aqui no Ki Ah, bomba espiritual Aqui ó 100.000 Acabar boost Tá Ai Agora tá Vou botar... Aqui ó Miguel O que é que você tá? Eu mudei de quest É que Miguel? 350 Já comecei gente Deixa eu matar esse inimigo aqui Pronto É sério Eu quero te mostrar aqui Aqui, deixa isso aqui Deixa isso aqui Deixa isso aqui Vem na missão tá certo Tá vendo? Nossa frente Não Eu quero ver se isso funciona Bate, 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 bate Bate, bate, bate Tenta funcionir Tenta funcionir Tenta funcionir Tenta funcionir Oxi Leo É outro cara véi Não... Não é você não Tem outro cara também se batendo Eu vou perceber agora que eu consigo dar um clique nele É o estacinho Ninguém vai ver você no final de mim Quem sou o viado que fez isso? Não sei Porra, tem alguém me batendo Vai ficar fazendo a missão do bicho vermelho Até se chegar aqui Mata ali o cara, gente Ele é mais próximo do que a gente Eu levo 338 E aí